L, L, C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada L, C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta ordinária Dê um da menina, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é sacada Fé forte, vem, já querendo, ai Minha mira, ai, pra achar que é, anima, se for mais uma, né, putão Não adianta, maninha Outra, outra, não dá mais pra conversar Outra, outra, só tem prazer, outra L, L, C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada L, C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta ordinária Dê um da menina, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é sacada Não dá mais pra conversar Só no cotá, oh, guachota Saindo prazer voltar